Cansado dos vídeos no Facebook começando a rodar sozinhos? Calma, vou te mostrar como desativar a reprodução automática de vídeos no Facebook, no celular e no PC. Vamos começar desativando a reprodução automática de vídeos no aplicativo do Facebook. Primeiro, abra o aplicativo no seu celular e toque nos três traços no canto superior direito da tela. Em seguida, vá até Configurações e Privacidade e toque nessa opção. Logo após, uma nova opção chamada Configurações vai aparecer. Toque nela. Agora role a página para baixo até encontrar mais opções. Procure pela opção Mídia e toque nela. Reprodução automática. Por fim, basta marcar a caixinha que diz Nunca reproduzir vídeos automaticamente. Pronto. Agora, seus vídeos não serão mais reproduzidos automaticamente. Agora, vamos desativar a reprodução automática no computador. Primeiro, acesse sua conta do Facebook. No canto superior direito da tela, toque na sua foto de perfil. A seguir, clique em Configurações e Privacidade. E depois na opção Configurações. No menu do lado esquerdo da tela, procure pela opção Mídia e clique nela. Agora, encontre a seção Reprodução automática de vídeos e toque em Padrão. Nas opções que aparecem, basta selecionar Desativado. Pronto. Agora os vídeos não serão mais reproduzidos automaticamente no Facebook. Legenda por Sônia Ruberti